Alô meus fãs, seguidores, está vindo aí mais uma composição de Cheiro da Laquejada, A Pega do Boi Tubarão. Vou recitar alguns estrofes e breve está vindo a música completa em ritmo e forró. Vai ser mais ou menos assim. Ô boi famoso do estado alagoano, Vê ao solo o sergipano, Neném correia a comprou. Boi Tubarão, vai ser o tema do verso, Vá responder seu processo, sua fama na prisão. Eu lembro o dia, domingo às cinco e meia, Que quer Sanselmo Correia, pegaram o Boi Tubarão. Neném correia, povoado nova vida, passou sem terra querida, hoje do Boi Tubarão. Neném correia, falando pra todo mundo, tinha um Boi melhor do mundo, famoso na região. Boi Tubarão, Luluzinho foi seu azar, apostar pra lhe pegar, foi a sua perdição. E Luluzinho, soube fazer a jogada, chamou neguinho da risada, com o grupo quatro irmãos. E o neguinho, chamou Darlene também, pra participar do trem, do time do casarão. Boi Tubarão, caiu nessa emboscada, com a turma da risada, que sabe honrar de bão. Neném correia, pensou que ninguém pegava, tubarão só escapava, nas águas do rio Jordão. Um dos vaqueiros, era negro da risada, tava com a data marcada, veja o que aconteceu. Faltando um dia, pra pega do tubarão, o cavalo campeão, de neguinho adoeceu. Enchou o pé, deu um estalo no osso, um inchaço no pescoço, ninguém não desmuda.